Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Oxygen Not Included agora sim né com a cascata devidamente aí feita né então tá tranquilo aqui a parte do petróleo agora não precisamos mais nos preocupar então aqui embaixo que já tá ali com um é quando começa a do assim os números ali é porque já já passou do limite esperado né tanto é que na parte superior aqui ele fica pulando do lado para o outro mas para ter uma ideia mais ou menos de como é que tá conversando é só nesse bloco aqui ó que ele tá mantendo ali mais ou menos sete quilos ali ó então isso quer dizer que tá num rei de conversão muito bom né mas a conversão real mesmo é a que acontece lá em cima né que é cadê aqui ó tá no shift 4 é essa aqui né que já tá acertado aqui então um dois três eu tô é convertendo aí três por segundo é três por segundo se eu quiser aumentar essa conversão eu venho aqui aumento isso vai fazer com que eu traga mais calor para cá mais rápido então quanto maior eu colocar aqui a quantidade eu pausar aqui deixa eu colocar aqui vai eu quero que converta 55 quilos aí eu vou colocar aqui sim para esse para esse sim não vai dar assim no máximo é 3.3 né seu burro 3.3 que é o máximo que eu posso converter aqui no momento né para poder converter mais eu teria que trazer mais petróleo lá de baixo então com 3.3 aqui eu vou ter um consumo muito maior de temperatura que vai fazer com que essa automação que eu coloquei aqui seja ligada mais ver para poder manter essa temperatura aqui assim né então depois do momento que eu coloquei essa automação aqui para trazer o magma lá de baixo isso aqui praticamente não vai mais funcionar nessa verificação de temperatura que ela não vai mais funcionar porque porque esse entulho que tá passando por aqui que que ele tá fazendo ele tá é trocando temperatura de volta né então a temperatura tá voltando para esse entulho toda vez que pinga aqui e faz subir a temperatura de volta então praticamente aqui não vai mais ligar de novo que isso aqui não vai ficar abaixo de 450 graus então por enquanto a gente não se preocupar muito com isso aqui não deixa aí acumula nessa temperatura aí que a gente volta aí depois chegou alguma coisa lá veio um pacote de abetinha né eu já coloquei aqui então agora já tem aqui que eu coloquei aqui o ninho da beta e para fazer com que ela passa outro tem que dividir isso aqui numa sala né então quem tem que desmontar essa escada aqui fazer duas portas aqui ou uma porta só e blocos aqui em cima e isso vai fazer com que eita caiu petróleo aqui petróleo é petróleo acho que é um bicho do óleo que caiu aqui ó agora assim ó agora dessa forma eu coloco duas portas aqui pronto duas portas aqui e já removo é esses dois aqui na verdade eu vou remover vou remover esses dois aqui ó porque eu não tenho como colocar três aqui então vou colocar dois aqui colado fazer assim ó e aqui do outro lado eu já posso até começar a preparar também só separar em salas ó eu tiro três aqui ó tiro três aqui e separa isso aqui em salas também ó mais uma sala para lá isso aqui eu tenho que deixar aberto nessa filha da mãe nunca vai sair dali do lugar onde ela tá só que aqui eu tenho um problema né eu não vou conseguir colocar porta aqui depois então já vou separar isso aqui numa porta aqui aqui ó porque só cabe mais um mas uma porta aqui e desmonta e mais uma porta aqui pronto dessa forma conforme as abetinhas forem aparecendo eu vou dando espaço para elas aqui também posso manter aberto já abrir todas as portas já pode deixar tudo liberado e aqui eu vou querer que fique do lado esquerdo lado direito lá direito monta aqui desmonta aqui e desmonta aqui ó pode ser que essa beta aqui já vai fazer aqui o ninho já tá parada aqui muito tempo tem duas tem duas aqui tem uma em cima da outra e pode abrir essa porta também aberto pronto dessa forma aqui conforme elas acharem o local agora para fazer o ninho elas já vão iniciar o processo aqui provavelmente vai encher de abeta viu vai encher de abeta e não tem qualquer duplicante novo que chegar na base vai tomar uma pá de agulhada mas eu nem ligo o importante aqui nova de cozinhar pilotagem falar em pilotagem já tá quase chegando na era dos foguetes mas eu não sei se eu vou ir para os foguetes ainda não viu eu vou preparar aqui a minha área de pesquisa para quem que eu dou esse terno aqui terno elegante pode ir para o Carlos o próximo da lista aqui ó já já elas elas fazem o ninho tá demora um pouquinho às vezes mas em algum momento aí elas vão acabar fazendo não tem jeito não tem como não fazer e vamos lá vamos começar a pensar na parte da pesquisa vamos dar continuidade na pesquisa já não tenho mais lá embaixo um local para fazer pesquisas de material né então eu quero desenvolver ele aqui nessa parte de cima aqui então acho que eu vou usar essa área aqui ó eu vou colocar deixa eu ver aqui fazer uma medição aqui parte de estações computador de estudo de matéria e tá vamos colocar mais seguro aqui né apesar que se eu colocar aqui não tem problema que o duplicante tem dois de altura mas para evitar problemas é vamos deixar ele mais ou mais ou menos aqui eu vou colocar ele aqui ó dessa forma passar um bloquinho adiabático aqui e as duplicante não tá errado isso aqui tá aqui porque aí se eu for tacar para baixo eu tirar esse cara daqui ó se eu for atirar para baixo aqui vai pegar no duplicante passando então vamos vamos anular o lado esquerdo e essa altura tá boa vou colocar três de altura aqui e aí eu deixo quatro de altura aqui e fecho essa sala dá para fechar ela aqui né assim ó porque aqui embaixo vou colocar é quatro de altura né o planetário eu tenho planetário na base mas como o material vai chegar por aqui mas a gente já aproveita o planetário aqui uma escada de plástico aqui bonita aqui o computador de estudo de matéria pode ser de aço fiz de aço esse aqui não fiz em binério de aço ele não faz de de aço né ou faz planetário virtual faz de aço sim Marcelo então faz de aço vai ficar mais ou menos aqui porque que eu deixei esse buraco aqui porque esse aqui tá no lugar errado né claramente eu errei o lugar onde ele ficaria porque eu vou dar um tiro aqui para baixo direto e nunca vai ter nenhum duplicante aqui no canto só trocar aqui ó a gente já começa a se preocupar já com a parte da PC falar em pesquisa deixa eu dar uma olhada aqui mano que eu não parei para olhar isso aqui com calma Qual que é a próxima pesquisa que a gente deveria fazer bom eu tenho bastante petróleo então já eu acho que essa aqui seria melhor mas tem o foguetinho novo do mod aqui ó que é o foguete a gás natural eu acho que eu vou ir para ele eu acho que eu vou ir para ele né para gente dar uma olhada nele como é que como é que ele funciona eu só vou poder fazer as pesquisas dessa linha aqui ó essas daqui essa linha que eu não vou conseguir fazer então o motor a rádio-raio por enquanto vai ficar fora aí de questão mas para gente ver os outros motores eu vou fazer esse a gás natural então não é para começar a produzir minha própria ciência espacial então eu acho que eu vou começar por ele só faltou a pesquisa aí pronto certo e aí você ficou preso né Claro para você depois que terminar as escadas eu fecho aqui e aqui eu vou fazer o seguinte vai ter esse defletor aqui que acho que eu não vou conseguir construir sim vou conseguir e aí ele vai mirar para baixo e aí quem é que vai ligar isso aqui ó esse cabo de automação que eu coloquei aqui ó é ele que vai permitir fazer de aço puxar ele aqui ó pronto e que esse cara aqui faz a mãe eu tenho que pôr uma porta não né eu tenho que negar o sinal dessa forma aqui ó ó aqui e aqui peraí que eu vou explicar aqui ó a portinha não porque porque enquanto isso aqui tiver desligado né enquanto tiver desligado ele vai ficar enquanto ele não tiver cheio desculpa enquanto ele não tiver cheio ele vai ficar mandando um sinal falso que vai ser transformado no sinal verdadeiro que vai ligar esse cara aqui que vai tirar 50 rádio-raio quando tivesse quando ele não tiver cheio certo quando ele encher ele vai mandar um sinal verdadeiro automaticamente essa porta vai inverter o sinal e vai desligar o gerador de rádio-raio tá então a ideia aqui é exatamente essa vamos ver que eu posso aprontar aqui agora eles vão trazer as escadas falta eletricidade para esse cara que ele não acumula rádio-raios pode ser de ferro aqui e aqui certo a área de foguetes mas provavelmente vou puxar um pouco mais para lá e ela vai ser isolada né então a ideia é que não venha material errado para cá vamos utilizar blocos adiabados eu vou usar essa área aqui ó como padrão essa altura aqui como padrão e a gente vai puxar isso aqui para cá e depois eu vejo o que a gente faz nessa parte superior mas por enquanto acho que vai ser aquela medida pior que cabe aqui um lançador hein olha aí não adianta nada eu fazer a sala de laboratório né eu posso até boa iluminação mas pior que para pôr iluminação a lâmpada é um saco aqui né para colocar ela aqui teria que trazer aquele sistema de resfriamento para deixar a lâmpada funcionando o sensor de duplicante mas infelizmente só por ser um laboratório não faz diferença nenhuma para as estruturas normais de pesquisa não tem bônus nenhum né a única coisa que serve o laboratório é para poder usar o geltonador e o e aquele dos foguetes né que talvez eu vou colocar um aqui para baixo então acho que talvez eu coloque sim mas é que aqui vai um lançador certinho e eu teria que trazer essa estrutura até lá né e ela ela já tá entrando aqui do lado errado mas não tem problema e ela ficaria aqui opa errei o local e ela entraria aqui ó o lançador que aí já agiliza muito o processo de pesquisa aqui eu consigo resfriar tudo com a estrutura nova né então acho que eu posso até colocar assim uma lâmpada acho que eu vou ir além acho que eu vou colocar essa aqui ó a luminária ela gasta um pouco mais mas ela torna o ambiente um pouco mais agradável colocar uma aqui e uma aqui ó as duas vão dar iluminação não aqui não pode Marcelo para extensão aqui já teria que ser a lâmpada normal mesmo se eu colocar ela aqui em cima ela pega lá embaixo pega acho que ela pega né é melhor por aqui ó que aí eu dou a iluminação para os dois uma só né só trocar isso aqui para blocos de vidro bloco de janela vidro dois aqui tá bom aí ilumina tudo lá embaixo né tô certo errado tô certo vou fazer só o fio aqui mas por enquanto ainda não vou ligar ele deixar assim ó e aí vamos utilizar uma automação aqui para acelerar o processo de pesquisa né aumentar 15 porcento a velocidade da pesquisa vou um sensor aqui né para continuar o duplicante aqui e aqui embaixo um sensor dá para por aqui não aqui não vai pegar dá para por aqui ó e se eu pôr aqui não pega os dois eu pôr aqui também não pega os dois eu não sei se o bloco de janela deixa passar a visualização do sensor nunca parei para pensar nisso vou esperar construir para ver né mas esse aqui eu tenho certeza que ele vai ligar essa lâmpada acho que já tá carregando hein e tá ao contrário para baixo e agora eu posso fechar aqui ó um tiro de 50 carregou já 48.8 97.6 tá bem rápido os tiros tá muito bom e o que sobra vai para o chão né e o tiro pega aqui e aí vai alterando a massa ali do bloco onde está acertando mas nesse caso aqui a gente se preocupar que é irrelevante a alteração de massa e aqui para resfriar esses caras eu vou acabar transformando isso aqui no laboratório também né é que se não gostei dessa população ter passado aqui ó vou tirar isso aqui e isso aqui cancelar isso aqui já vou passar lá por fora já olha já tá até pesquisando muito bom bom tá vendo e o bom é que enquanto ele vai pesquisando como gasta muito rápido os rádio-raios ó ele já tá tirando lá em cima para repor falar e aí ele vai pesquisar aí o tempo que for necessário gente não se preocupar em acabar o rádio-raio porque quando encher e quando encher é porque ele parou a pesquisa lá bem tranquilo de ser feita colocar aqui um estação de lançamento dessa forma parece que eu não tenho vidro é isso que o jogo tá me dizendo tá bom então eu troco por diamante ó bimba e bimba ó diamante tem e eles estão passando aqui né doido para tomar uma paulada e pronto agora ninguém mais passa por aqui e acabou a pesquisa não só foi embora foi tá no horário descanso dele e aí aqui eu vou mudar essa tubulação aqui vai entrar aqui e a gente vai ter um caminho direto da saída da base para cá para a área de pesquisa aí as outras pesquisas eu vou por aqui e putz não não precisa não precisa por aqui porque as outras pesquisas vai terra e água e aí a terra e a água já tá aqui na base não tem que eu ser obrigado a deixar tudo junto só que aqui eu tenho um probleminha né deixa eu ver como é que tá meu oxigênio falar nisso 6k aqui de oxigênio por bloco e aqui tá 2k ainda tem bastante mas eu acho que eu vou voltar a produzir né vamos dar mais um tempinho para voltar a produzir oxigênio por enquanto deixa deixa eu dizer que tá oxigênio e hidrogênio né lembrando que tá os dois rolando aqui deixa eu ver o que eu posso aprontar aqui na parte da pesquisa e fazer em cima mesmo eu acho poderia talvez usar essa área tem muito cano passando aqui olha tem essa água quente aqui que vem das turbinas mas as turbinas não trabalham o tempo inteiro né tem que ficar esperto nisso aí e aqui eu acho que eu acho que entupiu a saída do boot saída cheio é verdade tá limpado aqui subir 10 e aí ele limpa tudo que for saindo e aí entra um sai outro entra um sai outro certo vou voltar lá em cima então aqui já tá automatizado beleza aí essa lâmpada aqui acho que eu já posso até ligar na energia que ela só vai acender quando o duplicante tiver aqui e vamos ver quanto é que ela ilumina aí beleza iluminou até lá embaixo só que aqui ela não vai ligar porque o sensor é o sensor não adianta sensor ele não funciona e tem um sensor aqui embaixo também eu posso tirar esse bloco e pôr ele um para cima né pega aqui o sensor não ele é muito pequeno pega assim eu posso pôr ele aqui ó para não ter que tirar a escada ah tanto faz porque eu faz tirar a escada aqui não tem problema não e aí eu ponho o sensor aqui e aí esse sensor também vai ser ativado quando estiver pesquisando lá embaixo aqui ó pronto aí aqui eu já tenho ó minha área de pesquisa já praticamente pronta né a pesquisa principal agora vamos voltar lá na base como é que tá lá os ninhos de abeta eita bomba aí ó as abetas estão arregaçando os bichos aqui ó elas matam os bichos tá não esquece que elas matam elas dão ferroada né aqui tá liberado e aqui tá liberado também então tá tranquilo só uma porta aqui tá travada para os duplicantes não ficar atravessando por aqui pelo meio mas olha o tanto de abeta já isso aqui é uma é uma pode ser considerado uma criação de lixo radioativo tá cada abeta quando morre ela transforma se transforma acho que em 5kg de lixo radioativo né montar aqui ó essas portas todas não faz mais sentido porque já tá feito já os ninhos se você não entende o que eu fiz aqui assista o meu vídeo de logo quando saiu as abetas que vocês vão entender né como é que eu manuseei aqui as mecânicas né para que elas fizessem aonde eu quero o ninho mas não tem muito segredo não tá é bem simples ó aqui ó lixo radioativo ó 1kg eu falei 5 né mas é 1kg cada abetinha dessa aqui demora 5 ciclos para virar uma abelha e eu não sei se eles removeram a mecânica do ninho de abeta murchar e não soltar mais não sei se eles removeram isso ou se ele tá morrendo vai ser até bom que vai ser um teste aqui pra gente ver porque se caso ele tiver murchando e morrendo quando ele morrer ele vai sumir e automaticamente a abeta vai montar um novo então a gente tem meio um ciclo infinito aqui de geração de lixo radioativo mas vamos ver deixa rolar porque que isso aqui não tá imprimíveis disponíveis é isso que ele tá avisando achei que o duplicante não tava vindo pegar aqui semente de pimenta semente de pimenta vem vamos começar também o que a identificar os vulcões né pode analisar aqui pode analisar aqui aqui para analisar acho que já tá marcado aqui né tá marcado mas eu tenho que tirar esse bloco aqui senão eles não passam onde mais esse aqui também pode analisar porque a gente vai bufar todos esses vulcões aqui desmonta aqui desmonta aqui mas Marcelo o duplicante vai ficar dentro do magma aí não tem problema ele só tá metade do corpo olha o tempo que ele vai demorar para reclamar acho que ele nem vai reclamar que tá se queimando inclusive porque porque como eu já expliquei o duplicante ele tá só sofrendo metade do aquecimento aqui agora se você mergulhar o duplicante totalmente dentro do magma pode ver que o bloco de cima não é magma aqui ó tá vendo ó o bloco de cima não é magma só o bloco de baixo então o bloco de cima aqui o duplicante ele tá meio que anulando na verdade anula não desculpa que tá no vácuo então não tá tendo troca nenhuma de temperatura ele só tá recebendo metade do aquecimento que esse magma proporciona tá então eu tenho que analisar todos esses vulcões aqui para que a gente possa bufar eles e depois aqui vão ser quatro oito doze dezesseis vinte vinte e quatro já o tunadores né porque eu não vou tunar até o talo os vulcões primeiramente porque não tem necessidade e segundamente né porque não tem necessidade nenhuma de trabalhar com a rocha gasosa ela tem as mesmas propriedades do do magma só que em forma de gás né não tem necessidade nenhuma é melhor deixar escorrer ou escoar né e já era perfeito ó aqui tá tudo pronto então já foi as pesquisas necessárias agora falta pesquisa avançada e a pesquisa pré-iniciante vamos aqui embaixo aqui na minha base onde é que eu coloco isso eu fiquei olhando aqui não mudei nada né eu quero usar a água dessa turbina aqui hum eu preciso fazer também a minha minha produção de cal né já tá na hora já eu tenho bastante ferro para começar a produzir eu tenho que ter uma boa produção de aço antes de começar a exploração espacial é muito importante ter aço sobrando para começar a exploração espacial a gente usa muito aço saindo do planeta né construindo novas bases aço e plástico mas plástico já tô tranquilo eu tenho 150 toneladas de plástico eu acho que eu vou fazer aqui mesmo vou inventar alguma coisa aqui ó vai pegar mais ou menos aqui e aqui ó esse cara sai fora não uso mais nunca usei falar a verdade sei nem porque que tá aí certo os duplicantes não precisam ficar passando por aqui por esse local tem outros locais para passar e vamos começar a isolar também isso aqui na verdade até comecei né começar a isolar isso aqui ó porque tá passando temperatura aqui aqui é na na verdade os blocos estão errados né não é bloco de obsidiana aqui é bloco de rocha ígnea este e este e esses aqui ó tá tudo errado esses blocos aqui eu tô colocando aqui tem que ser rocha ígnea já que é o que tem menor condutividade né aqui fecha aqui 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 já é esse aqui né ó tá errado esse bloco aqui também pronto dessa forma a gente isola esse vulcão inteiro e eu já consigo liberar essa área inteira aqui para eu já dar uma passagem para os duplicantes pela parte de baixo porque eles não tem passagem por aqui ó e aí eu já libero todo esse oxigênio poluído oxigênio poluído já libero toda essa área aqui também ó já vou mudar aqui uma passagem para os duplicantes aqui né aqui ó pronto já atravessa daqui para lá e aí se marcar faz até uma tubulação já acho que vai dar certinho duplicante escaldando tô nem aí ó tubulação aqui ó e a gente interliga os dois lados com tubulação que eu ainda não tenho essa interligação a gente vai providenciar ela agora opa olha quem tá aqui a topeirinha nova laça ela aqui na sub 10 e traz para cá para o lugar onde estão as topeirinhas depois a gente vai trabalhar com elas muito mais para frente criatura cadê 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 aqui ó topeira de espinho e topeirinha de espinho peguei no flag em a minha ideia aqui da tubulação ela vai ser essa aqui ó ô Marcelo era um para cima você errou aqui ó passa certinho ó coisa linda pronto aí eu vou aí aqui eu tenho a interligação dos dois lados que ainda não tinha essa interligação a partir de agora eu vou ter certo então tubulação aqui já levando lá para cima para fazer a pesquisa e vamos só concluir pera aí quanto é que eu vou dar de espaço aqui que eu vou trabalhar aqui com foguetes né então ou se eu vou trabalhar com foguetes eu preciso da garantia de que não vai passar gases para parte de cá então vou meter uma portona aqui de airlock de tungstênio que vai aguentar temperaturas altíssimas aí a gente tá falando de 3.421 perfeito certo aqui eu fecho aqui pelo menos 10 blocos né se eu não me engano e a distância do foguete aqui vai dar 10 blocos aqui ó certinho em cima da escada deixa eu abrir aqui e aqui dentro a gente vai ter uma área que vai ser aquecida provavelmente né então já vamos começar a nos preparar aí para o futuro pelo menos até aqui por enquanto os duplicantes vão se virando aí vai precisar de área disponível aí para poder me movimentar essa escada é a outra escada que cobre a lateral da base é né acho que eu fiz alguma coisa errada aqui porque a outra escada ela seria aqui ó não tem problema não tem problema a gente ajusta por essa lateral aqui ó e aqui mais uma porta eu vou colocar subir um nela e o fio mais alto aqui o fio também tem que ser de tungstênio né se não não vai pluga aqui e pluga aqui e olha aí a parte do foguete já começando a dar sinal de vida e aqui bloco de obsidiana né mantendo safe toda essa área aqui pelo menos até aqui por enquanto o foguete vai ficar um pouco mais afastado dessa área aqui vou começar mais ou menos aqui eu acho os foguetes já até preparar uma plataforma eu tenho a plataforma do mod né que essa fortificada mas eu não sei se tem muita necessidade de utilizar ela não tem essa aqui também né que a a junção entre os foguetes é com como é que é o nome com isolante né você isola as duas áreas de foguete mesmo assim você consegue encostar uma plataforma na outra tipo assim ó aqui uma plataforma aqui outra aqui elas vão tá compartilhando recursos mas vai tá isolado entre eles bem interessante se está aí só que aqui nós vamos começar da seguinte forma é muito caro essa aqui custa 1.200 de aço e não tem necessidade de utilizar ela pelo simples fato de que não tem meteoro né na dlc não tem meteoro só numa situação muito específica então vou fazer ela aqui em cima aqui mesmo de de aço aí eu estaria fazendo podia colocar a fortificada mesmo já que é a do mod então tá bom é fortificada mesmo só pra gente usar a do mod vou deixar aqui pelo menos uma plataforma de distância de espaço seria aqui mais ou menos ó e daqui pra frente seria foguetes 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 ou eu poderia colocar já as plataformas de encaixe né os foguetes tá depois a gente decide isso aqui deixa eu finalizar a parte da pesquisa que se não vai dar ruim tava fazendo lá embaixo né por que que eu tô fazendo isso aqui porque eu preciso de uma área pra jogar essa água eu posso fazer ela selada cadê o mod da selada ela pode ser feita aí dá pra fazer ela com cerâmica e aí não passa a temperatura que vai estar aqui embaixo só que eu preciso jogar água aqui né então vai uma saída de líquido aqui dessa forma beleza tá isolado ficou quanto aqui onze quilos e eita que beleza hein vai subir isso tudo pra base deixa eu fazer o seguinte ó só pra não não ter muito problema deixa eu preparar o terreno aqui o exodorizador aqui na verdade tá ao contrário né é ao contrário é do outro lado a saída de líquido porque vou tirar esse cara daqui ó e a e a bomba ela vai ficar aqui ó a bomba isolada selada na verdade né ela vai ficar aqui ó ela é cara né 800 dá pra construir direto no bloco não sei tem que esperar eles construirem aqui pra saber porque eu não tenho aqui na base um local onde pegar água potável pode ver ó não tem eu tinha né e aí eu já removi joguei toda a água lá pra baixo e depois não refiz de novo e aí eu posso puxar essa água uma prioridade aqui acredito que sim uma prioridade aqui ó e aí vai dar prioridade pra jogar pra cá essa água se eu tirar esse bloco aqui eles conseguem construir a a saída e o cano certo e com isso vamos ver se dá não dá tem que desconstruir o bloco mesmo caramba dia da mãe eu vou fazer o seguinte então eu vou anular esse oxigênio poluído só pra ele não subir pra base porque ele tem 11 kg aqui mais 11 aqui e mais 11 aqui ó então é uma quantidade absurda aí de oxigênio poluído que vai subir na base à toa então eu quero só evitar isso rapidinho aqui a gente converte ele ele vai ser espirrado de lá né esse oxigênio poluído não tem energia aqui perto não o tubo está indo não aí é demais pode ser ferro pronto vamos dar uma sub-10 aqui tá inacessível aqui tá inacessível tudo bem eu vou ter que abrir de qualquer forma então os aplicantes vão construir aqui depois pode voltar aqui pra sub-9 só quero dar um acelero aqui pra gente não ter problema e a parte do ó esse aqui eu posso tirar né eu já tenho o meu lá em cima que vai ser perto dos foguetes e eu posso colocar aqui de volta tanto deixa eu ver tanto o supercomputador né quanto é pó aqui de volta ó supercomputador que ele fica melhor aqui na verdade ele ficaria muito bom aqui né vou pôr ele aqui que aí o duplicante já vem direto lá de baixo com a água e entrega aqui olha eu tô pensando seriamente em trazer a água pra cá viu tem um esse espaço todo aqui não eu vou fazer diferente esquece aqui lá esquece aqui né muito melhor que esteja do lado lá do duplica só vou remover esse gás já que eu fiz aqui né deixa eu colocar aqui um bloquinho aqui ó vou mudar completamente aqui a ideia tinha me esquecido dessa desse espaço embaixo aqui esses já alternadores pode tirar fora que a gente vai construir em outro lugar esse laboratório certo e aqui eu vou fazer o seguinte desmonta aqui desmonta aqui desmonta aqui desmonta perfeito esse cano tá no lugar exato onde ele deveria tá nunca esteve tão perfeito cano nesse jogo obrigado vai ficar dessa forma e aqui ó super computador exatamente embaixo da lâmpada mano não queria mais nada essa foi cagada master cadê super computador só faltou o fio tá no lugar certo né aqui ó mas aí também já era pedir demais né Marcelo porque já deu tudo certo até agora essa água que tá vindo aqui deixa eu ver a temperatura que ela tá só pra gente dar um bisu aqui ela tá 50 graus é muito né precisa disso não então vamos trocar é se eu tirar esse trocar esse bloco aqui vai descer gás pra cá vou ter que botar um bloquinho aqui embaixo depois eu tiro ele e aqui eu vou isolar a temperatura bom vou isolar nada porque eu acabei de isolar mesmo a área né deixa eu tirar essa bagaça daqui o que que eu vou colocar aqui de uma janelinha bonitinha aqui eita pomba essa é grande ó essa aqui ó coisa linda não não pode ser essa aqui eu coloquei com eu não sei se o Mauro já corrigiu esse problema do do mod principalmente pro plástico né tá tendo problema do mod do do material mais próximo aí rocha igne aqui eles vão fechar ali aqui já tá pingando água a diferença de temperatura da água que tá pingando pro resto da base então não faz sentido deixar sem isolar isso aqui né tava tendo problema com o mod quando era plástico eu não sei se com aço também tá quando tem mais de um material pra construir então como eu não sei eu vou só evitar aqui e eu acabei de colocar de novo aqui ó tem que escolher o material já aqui e aqui ó escolher os dois porque tava dando problema no segundo material e a limpeza aqui o duplicante tá pulando num bloco invisível aqui ó tô vendo eles pulando em um bloco invisível aqui em algum lugar ó lá ó fez o bloco ali e agora eu tiro isso aqui ó certo? e eu posso pôr colado nele aqui já é que se eu colocar aqui aí eu não vou ter como automatizar por exemplo uma entrega de terra pra cá ó que seria a próxima estação de pesquisa que ela ficaria aqui e aí eu poderia trazer terra pra cá terra e colocar um autocoletor aqui ó pra entregar essa terra automática dessa forma tá tudo certinho na hora que o duplicante pisar aqui pra fazer a pesquisa ele vai ser identificado a luz vai acender e tá tudo certo o Azabeto tá lá ó só esperando a maldade faz essa limpeza aqui pra mim rapidão será que vocês conseguem? aí boa boa garoto pronto já tá no esquema aqui é só lacrar agora coisa linda e aí já inicia de volta toda a minha cadeia de pesquisas que tava parada já há muitos ciclos né e aí eu posso agora fazer o que? é determinar qual vai ser a sequência né isso aqui não me interessa agora fazer bom eu até posso iniciar a produção minha própria produção de diamante porque eu tenho rádio raios agora pra isso tem carvão é que tem que ser carvão refinado né não é qualquer carvão isso aqui é do mod né os carregadores de combustível só que por enquanto não é tão importante eu quero pegar coisas que são importantes aqui nessa linha aqui ó satélites eu vou botar na sequência pronto essas duas são as mais importantes no momento olha lá a pesquisa tá rolando entrega automática de terra show de bola e aqui em cima os vulcões como é que tá a pesquisa dos vulcões? ó esse aqui já foi ó liberou ali 10 bancos de dados que é muita coisa viu 10 bancos de dados é bastante né estamos falando de o que? 60 bancos de dados aqui? não sabia que dava tudo isso não achei que dava menos beleza aqui ó já construíram a parte da energia então agora eu posso poupar construir as portas eles tão largando o braço aqui na construção do chão que eu tô fazendo de obsidiana no momento e aqui provavelmente eu vou colocar aquela estrutura nova né acho que eu já liberei aqui ou não tô fazendo a pesquisa dela né propulsão hidrocarbonetos deixa eu só dar uma olhada aqui de novo que eu me perdi aqui é ela mesmo tem ela ali ó estação de controle da missão duplicantes designados precisam ter habilidade de astronomia ou seja né quem é que vai fazer isso aqui também é o pesquisador o jogo meio que exige agora que você tenha mais de um pesquisador na base né pra você ter uma fluir melhor né a sua base ele meio que exige isso agora mas podemos ignorar como sempre e aqui deixa eu ver o tamanho desse cara tem que esperar precisa terminar né senão não sei o tamanho dele quando eu ver o tamanho da estação e ela tem que ter visão para o espaço né já fiz besteira já então ela tem que ter visada para o espaço não vai ficar aqui embaixo então esquece esquece poderia pôr ela aqui ó se eu trocar esse bloco acho que ela tem três de tamanho acho que ela cabe exatamente aqui mas aí o duplicante vai ficar como vai ficar dentro da radiação Marcelo você tá maluco não deixa quieto e vai a gente ver outro lugar e depois pra pôr aqui embaixo cabe várias coisas né fazer várias coisas aqui mas no momento não não importa tanto não e é isso né tá pronta de novo né toda nossa malha de pesquisa né o panda tá cheio de serviço aí temos abetas certo imprimíveis disponíveis e é isso galera tá bom por esse episódio aqui já voltamos de novo aqui ó já limpei todo o gás aqui que eu queria limpar aquela hora e deixa eu quebrar aqui e aí os duplicantes voltam a ser mudei tudo né na última hora não 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 achei outro lugar melhor pode tirar essa área aqui pode tirar isso aqui e pode fechar aqui de volta a gente abre aqui ó perfeito finalizou o episódio por aqui a gente se vê no próximo episódio valeu falou